O nosso amor começou lá no banco da pracinha Eu jurei de te amar, você jurou de ser só minha Mas depois de pouco tempo que o nosso amor começou Não cumpriu seu juramento que pra mim você jurou Tchau amor, tchau meu bem Vou sair pro mundo afora procurando outro alguém Tchau amor, tchau meu bem Vou sair pro mundo afora procurando outro alguém Eu preciso ir embora pra esquecer de você Se você tem outro amor eu preciso te esquecer Ele disse que te quer porque sabe que te amo Mas quando eu for embora ficará no desengano Tchau amor, tchau meu bem Vou sair pro mundo afora procurando outro alguém Tchau amor, tchau meu bem Vou sair pro mundo afora procurando outro alguém O mundo dá muitas voltas, você vai se arrepender Não vou deixar endereço nem também me escrever Quero ir pra bem distante, vou deixar de te querer Coração que ama dois, faz muita gente sofrer Tchau amor, tchau meu bem Vou sair pro mundo afora procurando outro alguém Tchau amor, tchau meu bem Vou sair pro mundo afora procurando outro alguém Tchau amor, tchau meu bem Tchau amor, tchau meu bem Tchau amor, tchau meu bem Tchau amor, tchau meu bem